O Branquinho me fala aqui um negócio, o que que está acontecendo com os meninos? Pois é Silvie, é uma pergunta que eu também me faço, porque essa questão de briguinhas, o tal do te pego lá fora em porta de colégio, isso existe desde que o mundo é mundo. Na minha época, na sua época, nunca parou, mas agora o que preocupa é que a violência tem ficado maior. Muitas vezes aí, jovens, crianças, adolescentes, usando aí de recursos que antes não existia, né? Antigamente o pessoal resolvia no máximo uma confusão ali e depois passava, a coisa está ficando perigosa. E aí veio a pandemia, muito tempo aí sem aulas presenciais, as aulas retornaram e de uns tempos para cá, o que a gente vê é esse tipo de imagem aí, pessoal brigando, em tudo quanto é canto do Estado, essa questão de brigas nas portas das escolas. E aí é sempre aquela história, né? Fofoca, o tal do bullying, né? Se é que se fala dessa forma. Inclusive, a gente trouxe uma psicóloga para falar com a gente sobre o que pode estar acontecendo para tanta intolerância com pessoas que deveriam estar ali estudando, mas estão brigando. É a Dalma Machado. Dalma, primeiramente, boa noite. Boa noite. E segundo, por quê? É intolerância? É algo que sempre existiu, mas está ficando mais complicado, mais perigoso? Sim, eu acho que sim. E a gente tem que considerar também que hoje, com o retorno, né? A pandemia e as crianças voltam para a escola, esse novo momento acaba aferindo esses sintomas, essas agressões. Mas eu acho que quando se conversa em casa, se tem um ambiente mais favorável, isso diminui também, né? Essa conversa com esse adolescente e tudo mais. Então, eu acho que o diálogo favorece bastante esse parar com essas agressões e tudo mais. Branquinho. Oi, Silvia. Importante falar. Tudo bem com você, minha linda? Está tudo maravilhosa aqui ao vivo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lembrar, gente. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho o caso da menina de 17 anos que foi criticar, fez tipo um bullying com o bronzeado da outra estudante de 19 e acabou com 35% do corpo queimado. Pois é. Então, Silvia, eu até queria falar uma coisa, porque existe uma diferença entre aquela curtição, aquela crítica, muitas vezes maldosa, com o bullying, né? Explica pra gente. Então, porque pra ser considerado bullying, tem algumas características. Tem que ter uma intensidade, tem que ser repetitivo e tem que ter uma consonância com o fato, né? Por exemplo, a pessoa é baixa e aí você chama, insulta, tampinha de garrafa ou pintor de rodapé. E aí sim, né? E outra, tem que ter plateia. Porque se não tiver plateia, não é considerado... É a injúria, né? Isso. E a pessoa tem que se sentir naquele momento muito devastada, humilhada. E o agressor, ele se sente empoderado, porque tá perto de pessoas e ele começa com essa humilhação, né? Então, basicamente é isso. O bullying, ele tem que ter algumas características, senão passa a ser uma ofensa e não um bullying. Esse tempo que o pessoal, a meninada, ficou em casa, sem aula presencial, isso contribuiu talvez pra esses nervos à flor da pele, da forma que tá? Olha, o bullying, ele sempre existiu e ele é muito devastador, né? Às vezes acontecem as brigas na porta de escola ou em opiniões diferentes. Isso é natural na juventude. Acontece que quando ele começa a ser muito violento, né? No caso, desse caso que teve agora, né? Dessa garota. As duas partes. Às vezes essa menina que fez algum comentário com a colega, às vezes não teve nem a intenção, mas a outra se sentiu muito ofendida, muito humilhada. E aí aconteceu toda essa tragédia que a gente viu, né? Então, realmente o bullying, quanto mais ele é praticado na época primária, quanto mais criança, mais devastador. Por quê? As crianças não têm recursos pra lidar com tanta violência, humilhação, vergonha. E aí a criança começa a se achar o quê? Impotente, incapaz, né? Tem como identificar se a criança ou se o jovem tá a ponto de explodir, de não suportar mais tanta agressão verbal, aquela coisa toda, e acabar reagindo de uma maneira pouco razoável? É. Ó, isso pode acontecer se ele tiver uma família que ele possa conversar, né? E aí se ele começa a conversar com essa família, aí essa explosão... Mas geralmente a pessoa que sofre o bullying, ela passa por tudo isso sem comentar com ninguém. Vai só guardando, guardando, guardando. E aí sim, vem os traumas todos, que aí a gente trabalha no consultório, né? Porque realmente é devastador você ver uma pessoa que sofreu bullying, né? Silvio? Gente, vamos lembrar aqui o ataque ali no Colégio Goiáses, né? O menor de idade ali, o adolescente, exatamente porque falavam que ele cheirava mal, não sei o quê, tudo. E foi por conta disso que teria começado essa situação. Nossa, eu me lembro bem dessa história, né? Claro que nada pode justificar uma atitude de atrocidade como aquela em que vidas foram eternamente feridas e outras mortes, infelizmente. É um assunto muito sério, né? Sim, sim. Eu só não ouvi o que ela... Naquele caso do Colégio Goiáses, onde o rapaz, né, acabou se justificando na época, falando que o pessoal cometia muito bullying contra ele. Nada justifica a atitude dele de forma nenhuma. É. Mas é algo muito perigoso, né? As pessoas têm que ter essa consciência. Sim, sim, sim. Porque, olha, a gente não sabe o que que causa nesse adolescente, nessa criança. E ela vai guardando, vai guardando. E depois ela tem uma atitude, assim, extremamente violenta, igual esse caso. E aí você vai olhar e você fala, peraí, o que que tá acontecendo? Ele foi ofendido tantas vezes e se calou. Não fez um tratamento psicoterápico, né? Às vezes nem sabe que tem. E aí vai ficando com isso. E em algum momento ele vem e tem essa explosão. Sabe o que é que eu acho o maior traço, talvez, de desvio de caráter? É que sempre que a gente vê essas imagens, igual ali, ó. Essas que estão passando na tela dividida. Tem. Sempre tem um monte de gente em volta que poderia estar separando, mas não. Alguns vão filmar pra registrar e depois ficar olhando e gostando do que tá vendo. E os outros ficam agitando e incentivando a briga. Isso é desvio de caráter? Olha, é que tem pessoas que é muito difícil a gente afirmar alguma coisa. Porque depende muito da história de vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que ficam congeladas. Vê uma agressão e para e não sabe o que que faz. Outras ficam rindo. E outras realmente parecem gostar daquela situação por, sei lá, inúmeras questões, né? Então acho que tá muito ligada a história de vida de cada um. Tem coisas que podem ser feitas no sentido de tentar diminuir, pelo menos, a frequência de cenas lamentáveis, como essas aí que a gente tá vendo? Então, eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho, né? Os pais conversarem com seus filhos, né? Perguntarem como é que estão, como é que estão se sentindo. E outra, saber se tem alguma mudança de comportamento. Quando você tem um filho, né? Apesar dos adolescentes gostarem de ficar muito fechados nos quartos, é importante isso. Que se tenha diálogo, que se saiba o que que está acontecendo com esse adolescente. E que ele se abra pra conversa e diga o que tá sentindo, o que que ele tá vivenciando. Porque não é só isso, né? Tem muitos adolescentes que se cortam, que estão em sofrimento. E aí a família, e até, podem até tirar a vida, né? O auto-extermínio. Então, eu acho que é muito importante os pais estarem atentos a isso. Estarem atentos a esse adolescente que precisa muito desse apoio, dessa conversa. E não de uma crítica, e sim de uma compreensão desse momento que ele tá vivendo. Aí, Silvia, é um assunto muito sério. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem uma reportagem completa. visitamos uma escola, junto com o pessoal do Batalhão Escolar. Também falamos com uma professora que tem um projeto muito legal, que é o projeto Gentileza Gera Gentileza. Pra espalhar isso, né? Porque é realmente um assunto muito sério. Nossa juventude, nossas crianças estão passando por isso. E realmente é algo que a gente tem que debater. Até pra que se evite esse tipo de cena lamentável. Silvia? Não há bullying, não há críticas assim, gente. Pelo amor de Deus. Até porque, doutora, eu sou boca dura, minha boca suja, ninguém te perguntou, né? Só se eu te perguntar que você me dá a sua opinião. Obrigada, meu amor, pela sua participação.